E chama, e chama aqui nós Quando ouvir essa canção, vai lembrar de mim Quando ouvir a minha voz, vai chorar de emoção Vai lembrar das canções, que eu fiz pra você Os seus olhos vai chorar, meu amor, você pode crer Aí vai lembrar de mim Aí vai chorar por mim Aí vai lembrar de mim Aí vai chorar por mim Chama, chama aqui essa, essa é pra beber cachaça, viu? Quando ouvir essa canção, vai lembrar de mim Quando ouvir a minha voz, vai chorar de emoção Vai lembrar das canções, que eu fiz pra você O seus olhos vai chorar, meu amor, você pode crer Aí vai lembrar de mim Aí vai chorar por mim Aí vai lembrar de mim Aí vai chorar por mim Aí vai lembrar de mim Mais um amizade do Brega Olha dentro dos meus olhos Olha dentro dos meus olhos E diz que me ama Quando eu olho pra você Me acenda a minha voz, meu amor, você pode crer O coração Quando se apaixona Ele perde de vez A razão Quem sofre é o coração É o coração Me diz o que eu posso fazer Pra reconquistar você Você com seu jeito manhoso Seu corpo gostoso Eu quero amar você Me diz o que eu posso fazer Pra reconquistar você Você com seu jeito manhoso Seu corpo gostoso Eu quero amar você E agora Tô te amando Vinte e quatro horas E agora E agora A solidão me devora Me diz o que eu posso fazer Pra reconquistar você Você com seu jeito manhoso Seu corpo gostoso Eu quero amar você Me diz o que eu posso fazer Pra reconquistar você Você com seu jeito manhoso Seu corpo gostoso Eu quero amar você E agora Tô te amando Vinte e quatro horas E agora E agora A solidão me devora E o nome dele É Justino da Cordeon E agora E agora Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amor, eu estou assim, nesta solidão, ai como sofre o meu coração. Mas você estragou tudo, mas você foi embora, acabando com o meu mundo. E agora, a saudade me consome. E agora, convivo com a solidão. E agora, a saudade me consome. E agora, convivo com a solidão. Se um dia, você lembrar de mim, eu estarei aqui. Se um dia, você lembrar de mim, eu estarei sempre aqui. E agora, a saudade me consome. E agora, convivo com a solidão. E agora, a saudade me consome. E agora, convivo com a solidão. Se um dia, você lembrar de mim, eu estarei sempre aqui. Se um dia, você lembrar de mim, eu estarei sempre aqui. Eu estarei sempre aqui. E agora, convivo com a solidão. E agora, convivo com a solidão. E essa, com o Gilson Dias Rodrigues. Obrigado pela sua letra. E agora, com o Gilson Dias Rodrigues. Chamando cerveja, pensando em você Lembrando do nosso amor Que um dia acabou, hoje o vivo a sofrer Deitado na porta de um bar Eu fico a chorar, chamando seu nome Meu amor, não faz assim Volte pra mim, a solidão me consome Te dei a minha vida Te dei o meu carinho E hoje estou aqui, abandonado e sozinho Te dei o meu amor Te dei meu coração E hoje estou assim, nesta solidão Meu amor, se volta pra mim Tenho meu perdão Sentado aqui nesta mesa Tomando cerveja, pensando em você Lembrando do nosso amor Que um dia acabou, hoje o vivo a sofrer Deitado na porta de um bar Eu fico a chorar, chamando seu nome Meu amor, não faz assim Volte pra mim, a solidão me consome Te dei o meu amor, te dei o meu carinho E hoje estou aqui, abandonado e sozinho Te dei o meu amor, te dei o meu amor E hoje estou aqui, nesta solidão Meu amor, se você voltar Tenho meu perdão Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Mãe você é um presente Que Deus me deu Mãe você é uma joia rara É tão linda e tão perfeita Mãe você é um presente Que Deus me deu Mãe você é uma joia rara É tão linda e tão perfeita O amor de mãe é puro Não existe outro não Por isso eu te chamo De mãe, de mãe, de mãe Por isso eu te chamo De mãe, de mãe, de mãe Mãe você é um presente Que Deus me deu Mãe você é uma joia rara É tão linda e tão perfeita Mãe você é um presente Que Deus me deu Mãe você é um presente Que Deus me deu Mãe você é uma joia rara É tão linda e tão perfeita O amor de mãe é sincero Não tem outro Por isso eu te chamo De mãe, de mãe, de mãe O amor de mãe é puro Não existe outro não Por isso eu te chamo De mãe, de mãe, de mãe Por isso eu te chamo De mãe, de mãe Por isso eu te chamo De amor, te chamo De amor, me amar Música Chama, chama que é sucesso, mais um anos a dobrar Chora não, bebê Música Amor, eu sei que você tá ficando Com outro cara por aí Amor, eu sei que você já tem outro Também eu não tô mais afim Amor, eu sei que você tá ficando Com outro cara por aí Amor, eu sei que você já tem outro Também eu não tô mais afim Você pisou demais em mim Em mim Você pisou demais em mim Em mim Eu desejo que você também seja feliz Eu vou arrumar alguém também Por aqui Eu desejo que você também seja feliz Eu vou arrumar alguém também Por aqui Por aqui Você pisou demais em mim Em mim Você pisou demais em mim Em mim Em mim Saindo nas baladas Voltando de madrugada E eu Aqui Aqui Saindo com os amigos Curtindo por aí E eu Aqui Você pisou demais em mim Em mim Você pisou demais em mim Em mim Em mim Aí Aê Cachado Essa é pra beber Eu desejo que você também seja feliz Eu vou arrumar alguém também Por aqui Eu desejo que você também seja feliz Eu vou arrumar alguém também Por aqui Você pisou demais em mim Em mim Você pisou demais em mim Em mim Saindo nas baladas Voltando de madrugada E eu Aqui Saindo com os amigos Curtindo por aí E eu Aqui Você pisou demais em mim Em mim Você pisou demais em mim Em mim Em mim Em mim Você pisou demais em mim Você pisou demais em mim E eu Você pisou demais em mim Em mim Você pisou demais em mim Eu Eu